Tem dificuldade de relacionamento sério, assim? De construir uma história... Tem. Mas isso, porque eu e meu ex, a gente viveu um... Idas e vindas, a gente casou duas vezes. Pra você ter noção. A gente casou, se separou. A gente foi pros Estados Unidos juntos. Ele trabalha no cassino que tem lá, na Las Vegas e na Ásia. A gente foi pros Estados Unidos juntos e terminamos. Nos divorciamos e nos divorciamos nos Estados Unidos é uma coisa complicada. Divorciamos e depois a gente casou de novo. E a gente viveu... Nós somos casados até hoje. Até hoje, ainda não é o papel. No momento é ele pra vida dele e eu pra mim. O meu ex-marido, eu moro aqui e ele mora aqui, na casa do lado da minha. É. Isso é porque, então, tem alguma chance de um dia voltar, mas talvez vocês estão esperando a hora disso acontecer. Não sei. Eu juro pra você, eu não sei tanto que eu nunca... Você já viu, tipo assim, não sei se você já viu, mas já me viram com um peguete, com alguma coisa, mas eu... Depois dele, eu nunca sumi em relacionamento sério. Não sei, pode ser. Tá parada ali um pouco, aí você stand-by e daqui a pouco a gente conversa. Você dá um... Curte a sua vida. Cada um curte a sua vida, pode ser. Depois a gente... Pode ser, não sei. Essa história começou há quanto tempo atrás? Nossa! Ixi! Meu filho tá com 13, 15 anos atrás. 15 anos atrás? Mas ele é o pai do seu filho? Ele é o pai do meu filho. O amor da sua vida? Ele é meu parceiro pra vida. Isso eu tenho dúvidas nenhuma. Nós somos sócios, nós somos parceiros, nós somos amigos pra caramba. Onde que o bicho pega? Porque não dá certo. Ciúme e diferença de vida. Porque o problema é que ele trabalha na Ásia também, então ele viaja muito. E eu também tô sempre viajando no Brasil. Acho que não tem como se manter um relacionamento que a pessoa tem que estar fora. Às vezes ele fica, às vezes, três meses na Ásia. Direto. Então não tem muito como, às vezes, tipo... É muito tempo. E não é, tipo, ele foi três meses agora, vai voltar pra casa e vai ficar em casa. Não, ele foi três meses, às vezes ele vem pra casa uma semana e volta pra Ásia. Ele não tem opção. Ele não tem opção. Tanto que já uma das zilhares de vezes que a gente voltou, a gente pensou, porque ele fica muito em Macau e em Singapura, onde tem os cassinos. Uma das opções cogitadas foi da gente se mudar de vez pra Ásia. Só que eu falei, cara, eu vou morar. É uma cultura completamente diferente da minha. Já fui várias vezes, mas não me vejo morando. Mas a gente já pensou nisso. De se mudar de vez pra lá. Uma das vezes que a gente voltou, mas eu não me vejo morando lá. Então a gente vive esse relacionamento. A gente percebe... A gente não se gosta, eu sei disso. Mas a gente percebe que é melhor que cada um tá do seu lado. Mas também em algum momento houve um planejamento assim, até determinada idade vai nesse movimento, vai nesse fluxo. Daqui a pouco, quando pausar, talvez a gente consiga ter um... Sim, porque vai ser nesse meio do caminho ele se apaixona por alguém ou eu me apaixono por alguém? No meio do caminho você já se apaixona por alguém? De verdade, não. Não? Já gostei. E ele? Também. Mas se apaixonar de... Não. Pelo menos ele não, porque eu sou hebra. Porque ele nunca apresentou nenhuma mulher pro meu filho. E eu também é a mesma coisa. Fica uma coisa meio travada ali, né? Fica. Fica. Mas é uma relação? Hoje em dia é de amizade. E sócio, porque nós somos sócios. Então a gente tem que se dar bem. A gente não tem opção de não se dar bem, porque nós somos sócios. A gente tem que se dar bem. A gente tem que entender, a gente tem que ter maturidade suficiente pra entender que a gente tem que ser amigo. Mas amigo é amigo de verdade? Não. Amigo é respeito. Respeito como sócios. E respeito... Eu tenho pavor. Mas quando reencontra, beija. Dorme junto ou não? Às vezes sim, às vezes não. É complicado. É um relacionamento muito complicado. Caninana sabe disso, não é, Caninana? E aí, nesse meio tempo, você ficou com alguns famosos também já? Vamos lá. Quem que você mais gostou? Que famoso que você falou? Ah, gostei de conhecer. Foi uma pessoa interessante. Me admirei. Né? Que? É, pode ser. Se foi bom... Se foi bom, conta. Foi bom? Não, assim... Não. Não foi. Tá rolando um estrelele aí, entendeu? Então, assim, eu não vou falar. Mas começou ontem lá, já? Não. Foi? Começou adiante? Começou... A primeira vez, quando eu tava entre... A primeira vez que eu saí da Ucrânia, que eu vim pro Brasil, e... A gente meio que começou ali. E agora meio que voltou. No Rio. Mas o quê? Um chamou pra jantar? Foi? Como foi? Amigos e com homens. Aí tava num evento. Tu fica quieta, Caniana. Tu fica quieta? A gente... A gente... Agora, a gente quer descobrir. A gente quer saber quem, né? Quem? Ai, não... Se você te falar... Mas não tá rolando. Não é uma história de ontem. Se fosse de ontem, eu ia falar... Ah, mas tá... Tá rolando, mas isso é que é o problema. Não, não é namoro. Já falou que não é namoro? Não, não é namoro. É uma fé. É da Record? Não. Do SBT? Não. Da Globo? É da Globo? Ator? É. Tá no ar? Ou tava recente no ar? Ah, para! Eu preciso descobrir. Deixa eu beber uma... Ó, ele estava ontem, ele estava ontem na festa? Do Bruno? Não? Ele não estava na festa. É porque eu falei com ele pelo FaceTime. Ah, ele não foi na festa do Bruno. Ah, então... Se você souber, eu sei onde foi. Eu sei sua fonte. Olha a cara. Olha a cara. Ele é um moço bonito? É bonita? É, Karinara? Eu acho. É? Lindo. Lindo. Ele tá lindo agora. Ó! Tá lindo agora. Gente, me ajuda. Eu preciso descobrir. Eu preciso dar essa nota. Envie os comentários palpites. Tá no ar? Tá fazendo novela? Não sei. Das seis, das sete ou das nove? É do Pantanal? Não vou te falar nada. Ou salve-se quem puder. Não, eu não posso falar nada. Se eu expor, eu vou ficar sem o pé. Cara, e coragem. Eu vou tomar um pé na bunda, cara. Eu não posso. Meu Deus. Deixa baixo, deixa baixo. Meu espírito de... Meu espírito de fi. Deixa baixo, deixa baixo. Ai, meu Deus. Eu achei que ele ia... Ele vai mostrar a foto aqui. Quem dera, mostra. Mostra, por favor. É. Ah, deixa, deixa, deixa. Do jeito que tá. Tá bom. Tá rolando? Tá. Então... Sem cobrança. Tipo...